Fala aí pessoal, meu nome é Juluca Zanardi e hoje eu vou ensinar para vocês como mandar o half cab. Para você mandar o half cab, você vai botar o seu pé da frente, um pouco à frente do meio do skate, quase nos parafusos, não cheio. Você bota ele aqui na pontinha, exatamente o que eu estou colocando. Você vai botar ele aqui para ele não escapar e esse pé aqui de trás, que vai ser o da frente, você vai colocar ele não muito na ponta e nem muito aqui. Você vai colocar mais ou menos no meio de onde ele começa a levantar aqui. Está levantando, você coloca ele no meio aqui e esse pé vai variar, você vai colocar ele como se eu estivesse sentindo mais confortável. Mas é bom que ele esteja mais ou menos aqui assim, para ele poder virar mais fácil. E quando você estiver mandando, você não pode já virar batendo, senão ele não vai subir, você vai fazer, ele vai bater e vai fazer isso aqui. Aí fica feio e ele não sobe também. Então você vai ter que meio que bater, empurrando e já virando assim, você vai bater e vai virar. Você não vai virar para bater, você vai bater e vai virar depois. Aí seu pé vai fazer esse movimento aqui, vai bater e esse pé já vai virando. Você vai dar aquele pulinho normal, você vai fazer assim e vai virar. Esse pé vai acompanhando a frente, vai levantando para ele poder subir mais. E esse pé aqui, você vai deixar ele grudado, ele só vai acompanhar. Você vai bater e ele vai virar junto. Mas aí você joga os braços bem para você poder girar ela mais fácil, não cair de pivô. Não tão forte, senão vai girar um full cap. Então você vai bater já virando os braços para ele poder girar completo. Ele vai bater assim e vai virar tudo completo. É melhor para você pular alguma coisa, descer alguma coisa. E aí você vai bater, você vai bater agora. Tava andando ontem, o skate bateu de bico, aí tava meio solto, agora soltou. É, na maioria das vezes você vai mandar o seu pé escapa. Tipo, você vai mandar e ele passa assim. Aí você vai regulando pra botar ele mais pra dentro. Às vezes isso ajuda, porque se você botar ele muito aqui, às vezes você vai mandar e o seu pé sai. Então você treina, você vai treinando e vai acostumando a posição do pé. Às vezes você pode conseguir mandar ele assim, assim. Talvez até assim, mas não implica mais. Mas aí você vê a posição que você mais gostar aí e vai treinando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva no canal, curte a nossa página. Nossas camisas já estão à venda na cor preta. E em breve na cor branca e cinza também. Obrigado.